Vou falar com o Gordox. Gordox! Opa! O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que você... O que tá acontecendo aqui, guys? Eu tô atrapalhando o seu momento, foto? Nossa, não, porque, mano, a Carolzinha é a rainha do Grosélia, entendeu? Então, mano, é isso. Hoje eu estou out. Está out. Sabe por quê? Porque eu nunca, em 42 episódios, eu bebi. Então acho que é melhor eu ficar meio corinha, sabe? Ela tá rindo, então acho que é melhor sim. Vem cá. Ai, meu Deus. Ah, eu tô na encrenca. A dona encrenca tá rindo, então é verdade. Ela fala muito besteira. Ela fala besteira? Mas então eu e ela vamos ser amigas. Ai, vamos ser amigas. Vocês vão me complicar. O Muka perguntou pra mim, pra ela, o que ela viu em mim. Ela falou, ah, ele é engraçado. Mas você não é engraçado? Eu tô rindo aqui. Não é engraçado? Carolzinha, mas aí eu me sinto triste. Por quê? Porque eu sou muito mais engraçado. Eu sou lindo. É lindo mesmo. E aí ela falou que a minha maior qualidade que ela fica comigo é porque eu sou engraçado. Mas veja pelo lado bom. Você sempre vai tirar um sorriso dela. Ah, mas é fácil, né? Olha lá. É fácil mesmo. Carolzinha não tem como, velho. Não tem como. Vocês são um casal muito fofo. Ah, eu sei. Muito fofo. E vou falar uma coisa. Acho que ela gostou de você, porque ela não gosta de aparecer nas câmeras, não, viu? É. O que você tá fazendo aqui? Vim te olhar de perto. Ah, eu amei! Você vem me olhar de perto, né? Mas eu não faço drift, que nem olha o Diego Rilas. Entendeu? Mas cada um com as suas qualidades. É incrível. Me leva pra fazer junto. Não! Você não vai matar a minha namorada fazendo o drift que eu vi você. Gente! Lá com aquele carro lá, metendo um zerinho. E o Diego nem viu. Não viu. Gente, eu peguei o carro dele escondido. E aí eu fiz um drift. Eu fiz um zerinho. Carolzinha não pode, Carolzinha. Por que não? Porque ele é profissional. Você não. Mas eu estou querendo aprender pra ficar profissional. Você acha que tem que ter uma categoria feminina, de repente, de drifts? Sim. Tem várias mulheres que são ótimas. Entendeu? E eu acho que eu posso ser o potencial. Imagina eu fazendo de salto. Nossa, pera aí. Mostra aí. Olha o pé aqui de pezinho, guys. O que está escrito aqui? É 1930. O que é? Quando seu avô nasceu? Acertei, amor. Eu sou muito bom. Muito bom. E esse aqui? Você gosta, eu acho. É brócolis, mano. Não é um brócolis. Não é. É um brócolis, Vini. Não é. Ô, Vini, ela tem um brócolis. É o Grute. O Vini, ele é câmera da Ana Maria Braga, sabia? Ele é foda. Ele é bom eu. Não estou falando sério, não. Ô, Vini, não é um brócolis. É o Grute do Guardiões da Galáxia. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo essa blog. Amor, isso não é o Grute. É o Grute. É o Baby Grute. É o Baby Grute. É um brócolis. Não é um brócolis. Carolzinha. Não é um brócolis. O que você falou? Está vendo comida em tudo. Não é um brócolis. Carolzinha, eu não aguento essa mulher. Não sei porque eu amo ela, velho. Porque é sobre. É o amor, entendeu? Carolzinha, eu queria falar um negócio. Fala. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste. Obrigado.